Em Monte Carmelo, um projeto pioneiro da Polícia Militar, em parceria com as escolas da cidade, chamou a atenção dos moradores. A banda de música da Polícia Militar se apresentou para alunos de duas escolas e para idosos no Rotary Club. Como a receptividade foi bem positiva, os militares músicos foram para o fórum e tocaram diversas músicas para o público. Advogados, juízes, promotores e quem estivesse por lá. Tudo isso faz parte do programa Rede de Escolas Protegidas. Segundo o comandante capitão Geilson Nunes, este foi só o começo. Foragido da Justiça é preso pelo comando tático em Uberlândia. Vanildo Ferreira Soares foi preso por força de um mandado de prisão expedido pela Justiça de Pouso Alegre, sul de Minas. Ele deu muito trabalho aos militares. Tentou fugir pulando muros de algumas residências no bairro Pampulha. Agora, o Vanildo está à disposição no presídio Jaci de Assis. Equipe Rotam da Polícia Militar, após várias denúncias de tráfico de drogas nas imediações do terminal rodoviário Castelo Branco, no bairro Martins, A partir daí, foram checar e conseguiram prender Moacir Roberto Ferreira de Souza e Sérgio Leonardo de Lourenço. De acordo com os militares, com a dupla, foi localizada 200 gramas de maconha e dinheiro trocado. Os dois foram entregues à delegacia de plantão. Só que na hora de falar, a dupla afirmou que é um casal e que Moacir, o travesti, fez o programa e recebeu a maconha como pagamento. Referente ao dinheiro da droga, eles iriam voltar para Uberaba. Em um condomínio residencial, a síndica chamou a nossa equipe para alegar que tem alguém furtando os extintores de incêndio. A gente comprou os extintores em dezembro de 2014 e no dia 16 foi colocado todos. E no dia 17 já haviam sumido nove. E hoje são um total de 80 extintores que estão desaparecendo assim, sem explicação. E é a terceira vez que o prédio tem que comprar esses extintores sob ameaça de interdição por falta dos dispositivos.